Gente, tem condição nova no Cinedrol pra você poder conseguir ter o seu suplemento que vai melhorar sua saúde, vai melhorar sua vida num precinho ó, maravilhoso. Nesse mês de maio estamos com a campanha Conheça o Cinedrol. Então nós estamos com vários preços diferenciados, você podendo pagar até 70 reais no pote, dependendo da quantidade. E é um suplemento que você já conhece, você vê eu falar dele todo dia, você sabe que o meu bonitinho que tá aqui ó, eu tomo ele todo dia, todo dia. Todos os dias eu tô tomando o meu Cinedrol porque ele me faz muito bem. Então me chama no WhatsApp que tá bem aqui em cima, tá? Esse QR Code já vai direto pra conta que a gente tem pra poder receber o valor, é via Pix nessa condição, desse precinho muito baixo, de até 70 reais, dependendo da quantidade quantidade do pote, tá? Mas vai ser bem mais barato do que 120, mesmo que você compre um só, tá? Um só, pode ser um precinho muito bom, mas eu só te conto se você me chamar no WhatsApp, tá bom? E esse é o suplemento que vai melhorar a sua vida, vai melhorar seu corpo, vai te ajudar a acelerar seu metabolismo, vai mexer na sua pele, cabelo, meu bem, olha lá. Pele, cabelo e unha. Querida, não enlouqueça, não fique nervosa com as coisas, tá com a sua libido lá embaixo, tá chateada, não aguenta mais nada. Cinedrol, meu amor, vou te deixar feliz e cabeluda, porque o cabelo cresce com esse suplemento. Ah, como eu posso dizer, depois você tem que ver como ele é fabricado, tá bom? Te espero no WhatsApp aqui em cima pra você tomar, ficar alegre, feliz e com muito bom humor dentro de você, tá bom? Um beijo e ó, até a próxima. Fica de olho sempre. Uau!